O princípio da polaridade é a quarta das sete leis universais de Hermes Trismegisto, também conhecidas como as sete leis herméticas. Na quarta lei hermética nós entendemos que vivemos em um mundo polarizado. Tudo tem uma dualidade, quente e frio, claro e escuro, bem e mal. Segundo o livro Ocaibalion, o princípio da polaridade pode ser entendido da seguinte forma. Tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam, todas as verdades são meias verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque eu estou trazendo aqui uma série com todos os princípios do livro Ocaibalion. Você vai descobrir as sete leis do Caibalion para se tornar um alquimista mental, alguém que sabe transmutar a própria realidade. Podemos compreender o princípio da polaridade como uma consequência da lei da vibração. Como já vimos no vídeo anterior, tudo vibra em frequências que variam, sendo mais altas ou mais baixas. No princípio da polaridade nós podemos perceber que os polos nada mais são do que dois extremos de um mesmo elemento, porém em graus diferentes de uma mesma escala. Tudo depende do grau de ausência ou presença de um mesmo elemento. Por exemplo, o calor é o oposto do frio. Em uma escala de temperatura, imagine um termômetro. Calor e frio são opostos, porém o frio nada mais é do que a ausência de calor. O que muda é o grau com que ele vibra. Quanto maior a frequência, mais próximo da polaridade do calor. As dualidades são duas faces da mesma moeda, em graus diferentes. A mesma substância pode ser usada como remédio para curar uma doença e também pode servir como um veneno, se for ingerido em excesso. O escuro é a ausência da luz. O mal é a ausência do bem. O mesmo vale para os sentimentos. O ódio nada mais é do que a ausência do amor. Mas o princípio da polaridade também diz que os extremos se tocam. Quando alguém vai para um extremo, existe uma linha tênue que separa do outro polo. No próximo vídeo em que eu vou explicar o princípio do ritmo, isso vai ficar mais fácil de entender. Por hora, você precisa saber que o amor pode ser convertido em ódio. Assim como o ódio pode virar amor, o equilíbrio está no meio, entre os dois polos. Usando o exemplo do ódio e do amor, você pode observar o seguinte. Geralmente, os casais que mal se conheciam e que logo começam o namoro muito apaixonados, muito intensos, com muito ciúme, muita possessividade, muita intimidade e querendo logo grudar um no outro e querendo fazer absolutamente tudo juntos e até vão morar juntos, sendo que se conhecem há um mês. Geralmente, esses casais não duram. Toda essa paixão acaba depois convertida em brigas, em desentendimentos, em caos, em crises. Aí eu sei que vai ter gente dizendo assim, Mas, Cíntia, eu vivi uma paixão louca, uma paixão fulminante e eu o casei, sendo que eu conheci a pessoa há um mês. Eu já casei com ela e eu estou casada de forma pacífica e harmoniosa por mais de 30 anos. Ok? Você é uma exceção. E a exceção não invalida a regra. Geralmente, 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 quem vive uma paixão louca acaba também tendo um término muito louco. Geralmente, é isso que acontece. Agora, a situação geralmente é diferente também quando o casal se conhece de uma forma mais gradativa ao longo do tempo, iniciando com uma amizade. Imagine, por exemplo, duas pessoas que se conhecem na aula, ou no trabalho, ou na academia, e que se tornam amigos. E aí essa amizade vai crescendo, respeitando o ritmo das coisas, até que eles começam a perceber que existe algo mais entre eles, um afeto que vai se tornando amor. Geralmente, esse sentimento, embora seja mais tranquilo, não costuma ser uma paixão maluca, como a daquele outro casal. Embora seja um amor sereno, ele também costuma ser mais estável, um sentimento mais estável. Como eu disse, não quer dizer que seja sempre assim, mas, geralmente, é assim que acontece. O princípio da polaridade, quando ele é bem compreendido, ele também serve como uma ferramenta para ter mais equilíbrio na vida. Nós temos o poder de alterar a nossa realidade, mudando a nossa vibração para se alinhar com o polo que nós desejamos. Por exemplo, ao invés de você ser arrastado por sentimentos de tristeza, você pode conscientemente mover a sua vibração em direção à alegria, já que ambos são polos do mesmo espectro emocional. Se você está triste, você pode buscar atividades que te deixam alegre. Ou, simplesmente, você pode aceitar que a vida tem altos e baixos. Se hoje você está cansado e abatido, você pode escolher descansar. E amanhã você vai acordar melhor. No próximo vídeo dessa série, você vai entender que a vida flui entre os polos. E a harmonia reside não na negação de um polo, mas na navegação consciente entre os polos. Haverá dias em que você vai estar um pouco mais triste, um pouco mais cabisbaixo, um pouco mais cansado. E está tudo bem. Descanse. E no dia seguinte, você vai estar melhor. No próximo vídeo dessa série, que eu vou falar da lei do ritmo, tudo isso vai ficar muito mais claro. E você vai aprender como navegar entre os polos. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Eu decido me tornar um alquimista mental. Eu decido me tornar um alquimista mental. Nos próximos vídeos aqui do canal, eu vou falar sobre as outras leis herméticas. E eu estou colocando todos esses vídeos em uma super playlist gratuita aqui do canal. Então, inscreva-se no canal e não perca nenhum vídeo. Eles estão todos em uma lista gratuita. Eu também já fiz outros vídeos sobre Okai e Balion, que estão dentro dessa mesma playlist. Aproveite. No fluxo da vida, nós somos constantemente confrontados com dualidades. O calor e o frio. A luz e a escuridão. O bem e o mal. Essa é a essência do princípio da polaridade. Uma das sete leis universais. E eu explico como você pode usar as sete leis para mudar de vida dentro do treinamento mestres do universo. Imagine compreender como os opostos se manifestam em nosso mundo. E como podemos encontrar equilíbrio entre essas polaridades. No treinamento mestres do universo, você vai aprender a navegar entre os polos da vida. Encontrando o ponto de equilíbrio. Suas emoções e pensamentos estão intrinsecamente ligados aos diversos aspectos da dualidade. E você pode usar isso a seu favor. No treinamento mestres do universo, você vai descobrir como enfrentar os altos e baixos da vida com serenidade e confiança. O link de acesso está na descrição desse vídeo. E eu indico que você assista tudo o mais rápido que você puder para ter transformação real na sua vida o quanto antes. E você pode experimentar o treinamento por sete dias, porque ele tem sete dias de garantia. Então aproveite. O link está na descrição do vídeo. Eu também vou voltar aqui no canal em outros vídeos sobre Okai Ballion. Eu quero te ajudar e tudo o que você precisa fazer é assistir aos vídeos. Aqui no canal já são centenas de vídeos gratuitos. Vou deixar aqui uma indicação de playlist, uma lista grátis, com vídeos sobre Okai Ballion e as leis herméticas. Até!